Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma divisão. 6.535 dividido por 5. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, é muito fácil. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. Nesta divisão, 6.535 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 5 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais. Para que a gente possa dividir com tranquilidade, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que no caso é 5. Vamos recordar juntos a tabuada de multiplicar do 5. 0 vezes 5 é 0, pois é nenhuma vez 5. 1 vezes 5 é igual a 5. Agora, 2 vezes 5 é igual a 10. 3 vezes 5 é igual a 15. E 4 vezes 5 é igual a 20. Agora, 5 vezes 5 é 25. E 6 vezes 5 é igual a 30. 7 vezes 5 é igual a 35. 8 vezes 5 é 5 a mais, portanto é igual a 40. 9 vezes 5 é igual a 45. E 5. Agora que nós já recordamos a tabuada de multiplicar do 5, podemos começar a divisão com tranquilidade. Vamos começar olhando para o 6. Como ele é maior do que 5, já dá para começar. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá um produto próximo de 6 sem passar? Professor, estou vendo que 1 vezes 5 dá 5. 2 vezes 5 dá 10 que passa de 6. Então, vou ficar com 1, né? Exatamente. 1 é o primeiro algarismo do quociente. 1 vezes 5 é igual a 5. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Professor, essa é fácil. 6 menos 5 é igual a 1. Exatamente. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, este 5 aqui. forma-se, então, o número 15. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá igual a 15? Professor, estou vendo que é o 3, professor. Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número é o 3, né? Isso. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 5 é igual a 15. Eu escrevo 15 bem aqui e realizo uma subtração. 15 menos 15 é igual a 0. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é aquele 3 ali. Professor, formou-se 0, 3. Mas o 0 à esquerda a gente pode ignorar. Vamos pensar apenas no 3. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá um produto mais próximo de 3 sem passar? Professor, 1 vezes 5 dá 5 que já passa de 3. Então, o número é o 0, né? Isso. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 5 é igual a 0. Escrevo 0 bem aqui e realizo uma subtração. Essa é fácil, professor. Pois 3 menos 0 ainda é igual a 3. Isso. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. É esse 5 ali. Formou-se qual o número agora? Professor, formou-se o número 35. Qual o número de 0 a 9 que vezes 5 dá mais pertinho de 35 sem passar? Professor, pode dar igual a 35? Pode, só não pode passar. Então, o número é o 7. Isso. Escrevemos 7 no quociente. 7 vezes 5 é igual a 35. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 35 menos 35, 0. Professor, não temos mais algarismos visíveis para baixar e não sobrou nada. Então, a gente pode encerrar por aqui. A gente pode dizer que na divisão de 6.535 por 5, o quociente exato é 1.307 e não sobra nada. Vamos anotar este resultado. Dividindo 6.535 por 5, o quociente exato é 1.307. Por exemplo, se você quiser repartir 6.535 reais igualmente entre 5 pessoas, cada pessoa recebe 1.307 reais. Professor, eu acho que consegui entender. Se você conseguiu entender, então deixe aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você é fera em divisão e quer continuar praticando, divida. 37.625 dividido por 4. Quanto que dá? Deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!